Ah, volta aqui, amor, pra poder consertar aqui o que eu tô quebrando errado. Só porque a gente vai ter que voltar daqui. Bom, já recuperei meu level. Ah! Ai, meu Deus. Não, é hoje que eu vou infartar. É hoje que eu vou infartar. Nossa, me subiu uma azia aqui que você não tem noção. Não, tu não tem noção, mano. O que foi? O que aconteceu? Eu cavei um negócio, eu achei que não tinha nada no chão, eu só simplesmente fui pra frente, caí num banhasco imenso. Achei que eu morrer e sobrevivi. Deus é bom o tempo todo. Amém.